Tô com tal que eu nunca vi pro sertão e pra cidade Nunca vi guerra sem tiro e nem cadeia sem grade Nunca vi um prisioneiro que não queira a liberdade Nunca vi mãe amorosa do filho não ter saudade Já derrubamos o mato, terminou a derrubada Agora preste atenção, meus amigos e camarada Não posso levar vocês na minha nova empreitada Vou pagar tudo que devo e sair de madrugada Eu vou roubar uma moça em um ninho de serpente Ela quer casar comigo, a família não consente E a mim mandaram um recado, tão armado até os dentes Vai chover balas no mundo se não estou pra frente a frente Oh, vida amargurada Manda dor que sinto nesse momento em meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais rolar na vendinha tomar um pingão Oh, vida amargurada Manda dor que sinto nesse momento em meu coração Manda dor que sinto nesse momento em meu coração Oh, vida amargurada Oh, vida amargurada Oh, vida amargurada Não aguento mais rolar na vendinha tomar um pingão Ela foi embora, partiu pra longe, eu fiquei sozinho Ela foi chorando, sentindo pena em me deixar Qualquer dia desses pico de fogo e saio zoando Onde ela mora Onde ela mora, juro por Deus que eu vou morar Oh, vida amargurada Manda dor que sinto nesse momento em meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais rolar na vendinha tomar um pingão Mais uma vez Oh, vida amargurada Manda dor que sinto nesse momento em meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais rolar na vendinha tomar um pingão Tchau, tchau, tchau amor Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for Esse é o nosso último encontro Agora vou sair da sua vida Tchau, tchau, tchau amor Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for Tchau, tchau, tchau amor Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for